Oi gente, tudo bem? Esperar entrar uma galerinha aqui Tá falando com vocês aqui rapidinho Agradecer a galera aí que tá Entrando com a gente Olá, tudo bem gente? Sejam bem-vindos aqui a A mais uma live Vou esperar entrar uma galerinha aqui pra tá batendo papo com vocês aqui rapidinho, tá bom? Esperar entrar um pessoal aqui Aí eu já converso com vocês A gente tá aqui na Na zona Zona norte de São Paulo Na região Aqui na região norte De De São Paulo Bom, enfim, deixa eu Cumprimentar uma galera que tá entrando aqui Vamos ver quem tá aqui com a gente aqui A Márcia A Suzy Jamile Fernanda Amanda Se a gente faz a Quinta Bom da Serra, fazemos sim Suzy, obrigado Suzy, pelo carinho Wendel, boa tarde Janete, boa tarde Márcia Michelle, boa tarde Maria Clara Amanda Amanda, depois me chama no WhatsApp que eu te passo um orçamento Tá bom? Pra sua região aí Mislan Boa tarde Pra fazer uma loucura de amor no dia 14 de agosto Obrigado Suzy, obrigado mesmo Claudineia Guilherme Silvia Patrícia Michelle Wendel Nete 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 Góes Moroni Juliana Santos Vai um abraço daqui da Serra Obrigado Claudete Obrigado Outro pra você daqui de São Paulo Elis Tavares Malon Infelizmente eu não faço no Rio Só faço aqui em São Paulo Mestre Mas obrigado pelo carinho Vangelan Boa tarde Sou do Rio Grande do Sul Gosto muito do seu trabalho Obrigado Alisson Obrigado mesmo Alisson Obrigado pelo carinho São esses elogios que nos alimentam aqui Muito bom ouvir isso Cleiton Francisco Lindinês Boa tarde Drica Martins Joelma Marlon Silva Tá bom Suzy Obrigado pelo carinho Rafael Cara Parabéns Gostei muito Obrigado Rafa Valeu Pathy Amanda Soares Suzy Kedma Pathy Claudete Lohane Betinha Boa tarde pra vocês Cássia Maria Guilherme Lucivani Vocês viram aqui O telefone aqui não para né Eunice Marinara Jaqueline Genival Deixa eu ver a galera que tá aqui Aqui tem um pessoal em peso aqui Bom família É o seguinte Eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra Pra dar um alô Pro pessoal que tá curtindo a nossa página aqui Vocês sabem que a gente tem um canal Essa nossa página Ela tem Quase 700 mil seguidores aí Ou mais E os nossos vídeos eles bombam na internet Graças a Deus Que vocês compartilham E curtem com a gente Mas eu queria deixar muito claro aqui Que eu não Compacto Com comentários Haters Ou depreciativo Então aqui a nossa página é mais ou menos assim Você assiste o vídeo Se você gostou Deixa um comentário Se você não gostou Passa batido Você não precisa falar que o meu cliente é feio Que o meu cliente é gordo Que o meu cliente é preto Que o meu cliente é branco Que o meu cliente é Vesgo Que o meu cliente é cego Que o meu cliente tem Síndrome de Down Que o meu cliente tem Tá usando uma roupa ruim Que o meu cliente tá Não tá nem aí pra mensagem Porque às vezes Vocês estão vendo o vídeo E vocês não sabem a história toda E a gente quando aponta o dedo pra alguém Ó Tem três apontando pra gente Três Então eu queria deixar muito claro Que as pessoas que estão nessa página Nesse canal São pessoas que compartilham o amor Se você é uma dessas pessoas Que entra na página Faz um comentário depreciativo Critica Eu excluo o comentário E excluo a pessoa da página na hora Aqui eu não quero números Aqui eu quero pessoas Pessoas que pensam como eu Que vão agregar Na minha vida Que vão compartilhar Compactuar Com as mesmas coisas que eu Que é compartilhar o amor E levar o amor Por mais que eu faça homenagens E as homenagens Vocês possam falar assim Ah, esse cara fala sempre a mesma coisa Repete muito as homenagens Gente, não é que eu repito Eu falo o que eu penso E o que eu sinto E quando eu tenho a oportunidade De compartilhar isso Eu compartilho Eventualmente Se eu vou fazer uma loucura de amor Em um outro local Aí sim Eu mudo O que eu vou falar Isso é óbvio Mas o principal Quando eu faço uma loucura de amor Eu faço muito pensando nos clientes E uma coisa que eu adoro É compartilhar essas emoções com vocês Só que tem gente aqui, pessoal Tem um pessoal que é sem noção Você tá fazendo homenagem A pessoa escreve assim Ele não gostou Ah, olha que corno Olha que otário Ah, eu não faço isso E eu sempre Eu já excluo essas pessoas na hora Sabe por quê? Porque elas não agregam em nada aqui Vão agregar o quê, pessoal? Sabe? A gente Se você faz um trabalho bacana É a mesma coisa, por exemplo Você vai É... Assistir um filme Né? Você não gostou do filme? Beleza Ó, não gostei do filme Pronto Mas eu não preciso ficar Sabe? Enchendo a linguiça sobre o filme Não gostei Eu tô assistindo alguma coisa no Facebook Por exemplo Eu vejo um vídeo no Facebook Se eu achei legal Eu vou lá e vou compartilhar Se eu achei legal Eu vou incentivar a pessoa até a fazer mais Agora Eu não posso Eu não tenho direito De não gostar do vídeo Ficar esculachando a pessoa que fez o vídeo Se eu não gostei Eu simplesmente passo o batido Eu passo Eu não preciso ficar falando mal da pessoa Eu não preciso ficar depreciando a pessoa Depreciando o trabalho A gente não precisa disso Então, pessoal Eu tô fazendo essa live Principalmente Pra dizer E pra informar Que pessoas que entram na nossa live E fazem um comentário depreciativo De qualquer natureza Eu excluo na hora Por exemplo A pessoa tá recebendo homenagem A pessoa é gordo Aí a pessoa fala assim Nossa, que gordão Cara Isso é ridículo Respeita a pessoa, cara O mínimo que você tem que ter É respeito pela pessoa Você tem um casal A beleza A beleza tá nos olhos de quem vê, gente Beleza da pessoa É o caráter Se alguém tá recebendo uma loucura de amor É porque a pessoa mereceu A pessoa não tá ganhando presentinho de um real De lojinha De lojinha de um real A pessoa tá recebendo uma loucura de amor Que tem um custo Que tem um trabalho Tem um trabalho emocional Envolve o emocional Então não é qualquer pessoa que vai receber E quando a pessoa vai receber O meu trabalho, gente É principalmente ser diferente Eu não quero fazer uma coisa igual O grande barato do meu trabalho É que eu faço uma loucura de amor Pra muita gente que odeia a loucura de amor As pessoas odeiam Mas quando eu faço A pessoa muda o conceito Ela fala Pô, o jeito que você faz é legal Eu gostei do seu jeito O jeito que você faz é bacana E eu acabo fazendo pra outras pessoas Isso é legal Então a nossa proposta é essa mesmo Agora O que eu não posso admitir, gente É o pessoal Entrar na live Pra Falar mal Pra botar defeito Então De cara Eu quero dizer Pro pessoal Fez isso Eu excluo da página Na hora Não quero nem saber quem é Pode ser super fã Pode ser compartilhador Pode ser o que for Tratou mal O meu cliente Eu excluo Porque a gente merece O melhor de vocês E não o pior Então se você gosta Pô, legal Deixa um comentário Se você não gosta Passa batido Deixa passar batido Eu acho que é mais ou menos isso Quero agradecer de verdade Pessoal Só parei aqui rapidinho Pra fazer Esse comentário E como é muita gente Eu não consigo falar o nome Eu não consigo falar o nome das pessoas Mas eu queria agradecer Muita gente aqui Que comentou com a gente Aqui Tá bom A Marisângela A Dulce A Jussiene A Maria Goulart A Betinha O Cigano O Arthur Silveira A Lucivane O Moroni A Pathy Tem uma galera aqui A Valdete A Kedma Muito obrigado gente Obrigado mesmo Fanny Tem uma galera top aqui Que é muito legal aqui Me perdoe se eu não consigo falar O nome O nome de todo mundo Porque é muita gente Mas a gente gosta mesmo de falar Tá bom E é isso Valeu galera Fiquem com Deus Tchau pessoal Valeu Fui